Virar Páginas, Viver o Tempo, Marcar Tempos na História A missão dos profissionais de comunicação é a mesma dos populares contadores de história, os quais atravessam todos os tempos contados e deixam sua marca para novos tempos, nova gente, novos sonhos, o tempo todo. Caminhamos por muitos espaços nos tempos de 2023, focando nossa proposta de bem comunicar, informar e promover o turismo e a cultura de diversos lugares. Conquistamos novos espaços, somamos incríveis amigos em nossa bagagem sentimental afetiva. Essa bagagem é de capacidade infinita e não tem o mínimo peso, pois é fortalecida pelos ânimos das boas palavras, gestos fraternos e extrema compreensão. Compartilhamos conhecimentos, adquirimos um tanto a mais para nossa caminhada se tornar cada vez mais atraente e leve. Colorimos nossas páginas com as cores de todas as atividades, todas as tradições, todos os tempos de festa. Contamos, por meio da escrita, as realizações e conquistas de quem se dedica em fomentar o turismo e a cultura, sem nenhum outro objetivo, além da responsável herança a ser deixada aos nossos filhos, netos, amigos. Simplesmente por ser esse tempo de ajustarmos os passos, os planos e os pensamentos, a mais generosa forma de cuidarmos melhor da gente nova, ainda em preparação e marcada para assumir nossos lugares em tempos somente definidos por Deus. Com nossa simplicidade e independência, assinamos todas as páginas de nosso trabalho com a certeza de termos contribuído para o sucesso de muitas ações desenvolvidas. Assim, já virada a última página de 2023, estamos nos dedicando a começar um novo capítulo, nesse tempo chamado 2024. 2024, nossa gratidão a todos quantos estiveram conosco, inclusive nossos parceiros apoiadores. Essa energia é notável. A cada dia de 2024, sintam-se objeto de nossa missão, receptores de nossos desejos de muita saúde, paz, espetaculares realizações em todas as atividades. Assim seja, assim é e assim será, com fé, confiança e esperança. Lançagem de todos nós, do Canal 39, Revista 39 Digital e Rádio Canal 39.